Por que as russas que moram no Brasil postam menos e menos os vídeos? É uma coisa interessante, vamos lá ver o que é que essa russa no Brasil vai falar sobre esse assunto Eu já vi diversas vezes, já reagimos diversos vídeos aqui sobre, principalmente sobre russas que vivem no Brasil E de lá pra cá eu acho que reduziram mesmo nas postagens, reduziram bastante Vamos lá ver esse vídeo, você se inscreva no canal, ative as notificações, bora Vamos ver a explicação Sou uma russa professora que morou realmente na época soviética e conta sobre a própria experiência Quem vai me acreditar? Olá meus queridos, hoje vamos ver por que as russas fazem menos e menos os vídeos de formato esse ali Formato de Youtube Então, eu não vou falar o nome de todas as russas Mas se eu vou falar, sou unicamente sobre mim As russas no Brasil tem uma comunidade muito fixe, tem uma união muito fixe Acho que agora nesse tempo estão a incluir algumas mulheres ucranianas É que nem a comunidade dos cubanos que também está crescendo no Brasil Você vê que os cubanos fazem collab, se unem, sabe? Só querem crescer, só querem crescer, 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 ser mais para cubano Mas os russos tem uma vibe muito mais organizada Fora os japoneses, os japoneses na minha opinião são mais unidos entre todas as comunidades que estão ali Primeira coisa, o Youtube, a plataforma de Youtube é uma plataforma paga Então, se você não paga para o Youtube, seus vídeos, como por exemplo, meus vídeos Não são bons e distribuídos Porque eu não investindo nos meus vídeos Por exemplo, se você vai querer, tem o pagamento mensal Se você vai querer só promover um vídeo Isso eu sou Mais promover um vídeo só no Youtube, imagina E os preços Então, para a pessoa que trabalha seis dias por semana Para mim, garantir os vídeos constantemente no Youtube é muito complicado Não tem como, gente Porque a edição de vídeo de 15 minutos, por exemplo Pode levar até dois dias Depende, mas você coisas engraçadas Tipo, lalalala Sabe, vai entrar no teu vídeo mais efeitos Aí, realmente, vai demorar Veja que eu faço tudo sozinha, né? Complicado E o retorno econômico também muito pouco Por exemplo, veja bem O vídeo você posta, grava e coloca metade do dia E a sua metade do dia para editar Tipo, quatro, cinco horas Veja bem Eu constato, eu ganhei 15 centavos Então, o dia 15 centavos de dólares É muita grana Por cinco horas de trabalho Uhul! Então, entende que trabalhar normalmente no Brasil Me rende muito mais Que é fazer os vídeos Isso é um forte motivo, né? Outro motivo também A negatividade Tem muitas pessoas, né? Negativas, né? Falando as coisas E você sabe Tipo, volta para o seu país pobre Isso nunca acaba Volta para o seu país pobre Cara, o quanto que eu já ouvi isso As pessoas pensaram que eu estou no Brasil Não liga essas coisas, parceira Não liga isso Isso Vale a pena as pessoas que já te apoiam, entendeu? Eu vou dizer que eu já cansei de falar Que meu país pobre, né? Meu país pobre atualmente é o Brasil Eu sou naturalizada Moro aqui, né? Seu país pobre Outro meu país pobre é a Rússia Olha, e a Rússia em dois últimos anos Da sexta economia do mundo Subiu para quatro economias do mundo E, em últimos alguns anos Primeira economia da Europa Então, França, Alemanha Agora fica para trás Então, o país pobre O país pobre Ficou bem em dois Tá, outra coisa A economia da Rússia não é maior que a da Alemanha E não é maior que a do Brasil E houve essa especulação De que a economia russa Esteja mais no buraco Do que a gente pensa, né? Porque tem aquela opção Tem aquela suposição De que os russos não são muito abertos Com as suas economias Guardam, 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 guardam Não falam quanto é que tem realmente Desde o início da guerra Então, é bem provável Com essa escassez que está acontecendo lá na Rússia Empresários fugindo Recursos sendo gastos Nesse conflito Então, a economia da Rússia Quando for atualizada Mano, vai para o brecho Entendeu? Fazendo os vídeos explicativos Sobre as leis Na Rússia, etc E constato Sobre os comentários Que a metade Já não entende Nadinha Que eu estou falando Eu pensei sobre o português Mas não é Porque tem os grandes canais Tipo com 3 milhões 4, etc De inscritos E, obviamente O poder De alcançar E manipular O seu público É muito maior E quem sou eu? Só comparar com esses canais Sou uma russa Professora Que morou realmente Na época soviética E conta sobre a própria experiência Quem vai me acreditar? Viu? Tem só algumas pessoas E os grandes canais Que falam sem erro Sem português Que nunca falam na Rússia Mas nunca falam Nada falam De russo também Mas o poder de alcance A mídia alcança O público muito grande E também usa As expressões portuguesas Os argumentos em português Que são muito mais poderosos Então, concorrência Não tem como Isso também tem a ver Com a confiança Por exemplo O público confia em ti Sobre tipos de vídeos Que você faz Por exemplo Você faz vídeos de vlog Falando sobre a experiência No Brasil Do nada Você vir Querendo dar uma De geopolítica Claramente que o pessoal Não vai confiar Vai ser difícil Vai levar tempo E ninguém sabe Se está disposto A ter esse tempo Para explicar Para ganhar a confiança Do público Nesse sentido Nessa vertente Mas um fato é Ela experiência tem Ela foi uma professora Da União Soviética Então conheceu diversas coisas Viveu várias coisas Mas É só que Se você vier falar Para o público A confiança ainda está embaixo Você vai ter que levar Um tempo Para subir no nível de escalão Ou entrar em comunicação Com pessoas brasileiras Que já fazem esse conteúdo Para você ser a fonte Como gente Isso também é um motivo Que você veja Que você fala Fala Coisas tipo Verdades Suas experiências E você está Constamente xingada Porque esse público Já vem Manipulado Né? Continuamos sobre O caminho do altruísmo Quando você posta Os vídeos Ganha nada E xingada Ainda para cima Olha Atualmente As pessoas Perderam a paciência Assistir os vídeos longos Porque cada youtuber Tem estatística No canal Por exemplo Eu vejo Estatística Do meu vídeo Que dura 17 segundos Não minutos Segundos Ele foi assistido Em média 4 segundos Mas os comentários Tem cheia Tipo Aprendeu Alguma coisa Né? É engraçado Outra coisa Também Eu postei Um vídeo Sobre o rio Não? Tem pau E de repente Aparece Uma mensagem Ai meu Deus Olha A lógica Por exemplo Minha E a lógica Da pessoa Que comenta Só sobre A capa Do vídeo O que ela Veja Essa pessoa Uma mulher Em biquini Fica Super A vontade Na praia E colocou A capa Extremo perigo Mas na cabeça Dele Ele parece que Entende Nada De ironia Não sabe O que A ironia Que mulher Curta A vida Na praia Né? E esse Extremo perigo Tipo Entre aspas Né? Pode ser Pode ser Que ela Não sente Na verdade Perigo Se ela Tá na praia Né? E não Tá escondida Na casa Mas essa Pessoa Comenta Exatamente Sobre a Capa Para não Perder o Tempo Precioso De assistir O vídeo E aprender Alguma coisa Né? De jeito Né? E lá Já Você Tá mal Informada Blá 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 E Etc Veja Que a Pessoa Totalmente Nenhum Segundo Colocou Para assistir O vídeo Né? E isso É Gente Porcentagem Muito Grande Dessa Pessoa Isso Aí Tá Desabafei Desabafei Me sinto muito Melhor E o que Que eu vou Fazer Eu vou Eu já Fazendo Isso Responder Menos Para as Pessoas E ler Mais Os Comentários E fazer Mais Os Vídeos Ha 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 Resume Se A Cara O Youtube Muita Gente Tá Desistindo Youtube Né? Mas Falou E vendo A realidade De muitos Russos Não Estão A Postar Tantos Vídeos Assim Tem a Ver Mesmo Com Aquela Questão De Ocupação Entendeu? Eu acho Que eles Vêm Que é Mais Vantajoso Ficar Trabalhando Do Que Ficar Toda Postar 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 Vídeo Chega Num Momento Que Cansa Realmente Cansa Postar Vídeo Que Tem Aquela Todo Trabalho Mas No Final Das Contas Não Vê Nenhum Retorno Então Cansa Realmente Cansa Mas É Complicada A situação Que Ela se Encontra A russa No Brasil Aconselho Você A Fazer Mais Vídeos Do Dia A Dia Talvez Vais Receber Poucos Comentários Agora Comentários Negativos Deixa Deixa Não Vais Ter Controle Sobre Isso Mano Não Vai Ter Inscreva No Canal Ative Sinal Indicação Os Links Gostos Não Duvido Que A Gente Viu Está Aqui Na Descrição É Isso Aí Nos Vamos A Próxima Tchau